E falando em testemunho, eu queria ouvir também de vocês um pouco, da história de vocês. Você já esteve na TV há muito tempo, né? Sim. Mas eu mesmo não conheço a sua história de conversão, e nem do galego também. Você comentou no começo que ele era ateu. Essa eu quero ouvir demais. Você tem umas três horas aí? Ah, três horas, bora lá. Como é que tá aí? Vai ter que mudar os seus padrões. Vamos voltar pro podcast raiz de três horas e meia. É, mas eu vou simplificar. É muito grande o nosso testemunho, né, amor? Nossa, é muita coisa. Cada lugar que vai contar, você vai lembrar de uma coisa que não foram ditas. Então, pode ir, amor. Tem dois minutos. Eu sou gaúcha, né? Então, eu vivi até os meus 26 anos em Porto Alegre. Modelava, trabalhava no shopping. Tinha uma vida aparentemente normal. Aparentemente, né? Aparentemente. Normal. E aí, vim pra São Paulo pra viver uma vida de modelo. Na verdade, eu queria mesmo sair de Porto Alegre e vim com algumas amigas pra tentar a vida de modelo aqui. Sem pretensão de TV? Sem pretensão de TV. Assim, pensando assim, ah, eu vou pra lá ser modelo. Mas, assim, uma ilusão de 26 anos. Você chega aqui em São Paulo, você se depara com meninas de 13 anos começando uma vida de modelo 12 anos. Com 26 já é velha, praticamente. Já é velha, velha, entendeu? E aí, chega assim, você tem que, com 26 anos, cumprir aquelas medidas. Porque tem medidas, tem que ser super magra, né? Sim, competir. Super alta, com umas meninas de 13 anos maravilhosas. Assim, 26 anos já é uma idade avançada pra quem quer começar. Mas eu vim e fiz bastante feira também, que não era a mesma vida de modelo. Porque quando faz feira, salão do automóvel, recepcionista. Ah, entendi. Eu também fazia isso e tal, passava por testes, mas era bem diferente da vida de modelo. Então, quando eu cheguei em São Paulo pra viver essa vida, eu me inseri nesse meio. E aí, tomei muito remédio pra emagrecer. Eu era super magra, já bem mais magra ainda do que eu sou hoje. Só que, assim, as medidas, os padrões que a gente tem que se moldar exigiam isso. Nunca ninguém chegou e falou pra mim, ah, você precisa estar assim. Mas a gente acaba se cobrando no meio onde a gente vive. Pra poder alcançar o objetivo. É, então quando a gente vê que as pessoas vivem daquela maneira, você pensa assim, ah, pra eu me enquadrar... E não fazia mal, não? Muito, muito mal. Com certeza, né? E tem, sobrou uma coisinha da época, um remédio? Móis dicas, pô. O Zempic. Ô, gente, eu tomava remédio pra emagrecer. Tinha dias que eu comia uma maçã por dia e ainda tomava laxante à noite. Meu Deus, não, não é possível. Eu me entupia de laxante. Mas quantos quilos você pesava? 49 na época. Caramba! Mas você tem quanto? 55 eu tenho hoje. 1,7... Não, não. De altura. Ah, de altura? De altura é 1,69. Caramba, era muito magra mesmo. Era bem magrinha. Caramba, é quase a altura da minha esposa. A Natália tem 1,71, um negócio assim. Caramba! Caraca, velho, 49 quilos. Eu pesava 49 e queria ficar mais magra ainda. Virou uma obsessão. É, uma obsessão, uma doença, né? A gente começa a se moldar aos padrões do mundo. Chegou a ter bulimia ou não? Sim. De vomitar e tal. Então, eu não tive bulimia, mas eu já enfiei várias vezes o dedo na guela para vomitar. Então, assim, mas não era uma... Não era constante. Não era constante, mas já teve... Era só no almoço ou na joia. A gente está rindo, mas isso é horrível, gente. É, com certeza. Não. Mas é horrível, assim. Tinha vezes que eu lembro que eu ia na Galeria dos Pães. Você sabe a Galeria dos Pães, lá em São Paulo? Não, não. É uma padaria 24 horas que tem, tipo, bufê de sopa, essas coisas maravilhosas. Eu ia lá, comia, 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 amor, comia tudo que tinha lá e daí chegava em casa... Meu Deus! E vomitava. Algumas vezes eu fiz isso. Só para o cérebro entender que você estava comendo? Você, tipo assim, sabe? Você precisava do prazer da alimentação? Naquela hora estava o prazer da comida. Só que quando você chega em casa, você pensa assim, meu Deus, e agora eu vou engordar tudo isso daqui e deixo eu pôr tudo para fora. Caramba! Ai, que horror, né? Não, é uma vida muito complicada. É horrível. E não sobrava nada, porque ou era por cima ou eram os laxantes que iam jogar tudo fora. Mas imagina as duas coisas, agindo de novo. Não, comia uma maçã no dia. E aí mesmo que sobrava, eu tomava laxante, laxante, laxante. Aí depois de manhã, às vezes eu tinha teste de manhã. E às vezes não dava tempo do laxante de fazer efeito. Laxante e diurético. Não, diurético foi... Nessa época não era, era depois o diurético. Era uma vida de... Era na época que eu queria ficar forte. Era uma vida no trono, né? E glória a Deus. Não, e daí às vezes eu acordava e tinha que ir para os testes de manhã. Às vezes o laxante não fazia efeito antes de ir para o teste. Deu voltar. Chegava lá. Voltava todo arrepiado assim no ônibus, que eu tinha que desesperadamente chegar em casa. Que o laxante tinha começado a fazer efeito. Caramba! Usava fralda geriátrica. Mas aí nesse peso, o corpo não tem nem curva, é só osso e... É bem magra. É, porque... Gente, isso é horrível. É uma comparação, né? Isso na verdade se tornou uma doença, era uma obsessão. E aí logo depois eu fui trabalhar no pânico. Então você imagina só o que virou na minha cabeça. Aí é outro tipo de corpo. Aí é outro tipo de corpo. Aí tem que ser bodybuilder. É, aí eu fui convidada para trabalhar no pânico. Eu aceitei, mas tipo assim, sabe? Eu já assisti às vezes pânico, mas eu não sabia exatamente o que era ser uma paniquete. E como que entrou esse convite na sua vida? Como se conheceu? Eu fiquei amiga da Dani Souza, que era mulher samambaia na época. Porque a gente namorava dois irmãos, então a gente acabou se conhecendo. E ela me chamou um dia para ir na rádio. No pânico, na rádio. E aí eu estava lá, e aí eu estava de camiseta amarela, e o Carlinhos falou, ah, é piu-piu e tal, piu-piu. Caramba, foi assim? Foi assim? Nossa, porque eu achei que tinha um contexto que você já tinha esse apelido. Não. Foi só a camiseta. Foi só a camiseta. E aí me convidaram para trabalhar de paniquete. E a Dani falou, Lizzie, vamos, vamos trabalhar, vamos comigo. E eu precisava trabalhar, e estava lá no meio. Eu falei, ah, vamos. Aí no primeiro dia que eu cheguei lá, para mim também foi outra coisa, né? Imagina, eu cheguei lá, aquelas meninas com aqueles corpos maravilhosos. É outro padrão de corpo. Outra coisa, outro mundo. No primeiro dia que eu fui lá, o Gugu veio, participou do CBT, foi na RedeTV, que era na época na RedeTV. Já pegou logo o rolê, né? Logo o rolê. Eu olhei e falei, gente, o que eu estou vivendo? Eu vi o Gugu na televisão. Verdade. Eu falava, caramba, estou do lado do Gugu dançando a dança do Siri. Meu Deus. Olha isso. Eu falei, onde eu estou inserida? O que aconteceu comigo? Marque nos comentários você que já fez a dança do Siri na escola. Caramba, esse aí da dança do Siri é parte do auge do programa, né? Do auge. Mas aí também nesse primeiro dia que eu cheguei lá, eu tive que colocar uma... Na época ainda nem era biquíni, era uma sainha e um top. E eu vindo do mundo da moda. Então, para mim, eu olhava e falava, gente, eu vou ter que usar... Coisa brega. Coisa brega, vou ter que usar essas roupas bregas. E eu nem tinha corpo para aquilo. Vi as meninas maravilhosas e eu tomando remédio para emagrecer. Aí começou o conflito na minha cabeça. Eu lembro que na primeira semana eu já fui fazer evento. E nos lugares os caras olhavam, as pessoas olhavam e falavam... Ah, são maravilhosas. Falavam um monte de coisa para as mulheres. E para mim nada, porque eu era bem magrinha. E daí eu comecei a falar, gente, e agora? Eu não sou nada disso. E aí eu comecei... Aí gerou outra comparação. Aí eu comecei meus conflitos, tipo, todo domingo, no camarim. Eu olhava e falava, gente, vou tomar nabolizante. Vou para casa, vou tomar. Quando eu chegava em casa, eu falava, não, mas é completamente diferente daquilo que... A minha cabeça já tinha se moldado, aquele outro estilo. Mas aí você tinha parado de modelar. É, daí, assim, modelava, mas eu nunca modelei muito em São Paulo. Nunca teve muito espaço. Não, ela morava no chão da casa, lá, num colchãozinho. Esse detalhe ela não contou, ela. Quando estava de modelo, não estava... Não tinha glamour nenhum por trás da barata. Não, eu morava com as amigas dividindo o aluguel. Eu morava dividindo... Vida de modelo aqui em São Paulo, geralmente é isso. E principalmente para quem não faz muito trabalho, você divide o aluguel com as amigas e tudo mais. O dia que eu ia comer naquele lugar, provavelmente, tinha acabado de ganhar o cachê. Porque o resto... Aí ficou o cachê lá. Quando eu não vai contar os negócios, fala que dormia no chão no... Qual lugar que eu fui comer? Ué, na padaria... Na padaria top ali. Ah, tá. Catou o cachêzinho. Ficou o cachê lá. Eu dormia no cachê, mas dormia no chão, no colchão, no chão. É uma situação bem complicada. Ah, mas dava para comer às vezes, de vez em quando. Ah, um dia ou outro. Lá na galerinha que expõe, isso é caro. Sério? É, você vai comer uma coxinha, você vai... Come uma coxinha, um refrigerante lá. Ah, mas eu vivo no aeroporto, né? Não há impossíveis para mim. É tipo de vida de aeroporto, é. Não há impossíveis. Quando você paga um café no aeroporto, você pode comer em qualquer lugar, filho. Qualquer bistrô, fica tranquilo. Mas é engraçado esse negócio de... Isso já faz quantos anos? Fazem quantos anos? Ah, faz muitos anos. Eu sou bem... Ela não é muita qualidade. Eu sou péssima. Deve fazer uns 20 anos. Nossa. Ó, 26. Eu tenho 44. Faz quase 20 anos. 18 anos, gente. Ficou todo mundo pensando aqui. Todo mundo pensando. Faz 18 anos. Sou de humanas, né? Eu sou humanas. Faz 18 anos. Cara, eu vi uma notícia ontem. A empresa que faz o Zenpik é a empresa mais valiosa do mundo hoje. Ah, por que será? Por que será, né? E tem um monte de gente com um probleminha, hein? É intestino travando. Não sei quantos bi está valendo a empresa só por causa do Zenpik, porque é o remédio que mais vende hoje. É uma febre, né? Todo dia, na época dela, era relaxante. Não, amor. Ixi, você não sabe nada. É, tá vendo? Eu não sei. Vai descobrindo. Vou descobrindo. Cada podcast é uma descoberta diferente. Cada podcast é uma coisa nova. E esse adendo que eu falei de dormir, assim, porque quando as pessoas perguntam, porque olha o status atual, imagina que a vida foi sempre do mesmo jeito. Você fala assim, ah, modelo. Você imagina já... Privilegiada, vamos falar assim. Você imagina. Daí você imagina entrando no pânico. Quando ela foi ganhar, ela ganhou... Quando você ganhou, ela ganhou o primeiro cachorro e falou, nossa, eu ganhei tudo isso, que era o valor que ela pagava de aluguel, que ela não precisava juntar para pagar. Mas não tem aquela história de que Paniquete ganhava pouquíssimo? É, então. A gente ganhava, na verdade, 100 reais por domingo. 150 reais. Mas o que a gente ganhava durante a semana fazendo eventos, você nem lembrava que você precisava daqueles 100 reais. Que usava o programa para poder ter uma plataforma. Era o arrasto para cima. É verdade. Isso que o Galego está falando é porque, quando eu entrei, imagina, eu trabalhava de modelo. Eu ganhava, tipo, pouquíssimo. 300 reais também. Às vezes ganhava mil, mas demorava três, quatro meses para receber da agência. Quando eu entrei no pânico, eu ganhei aqueles 100 reais de domingo, mas durante a semana eu fiz o meu primeiro evento com a turma toda e eu ganhei 500 reais. Então, 500 reais, ali na hora, eu tinha que pagar 300, era a minha parte do aluguel, que eu dividia com um monte de meninas. Então, numa semana, eu já consegui pagar meu aluguel e já sobrar 200 reais para ir na galeria dos pães. Então, assim, era muito diferente. Você precisava criar corpo agora. E, assim, esse foi o meu primeiro evento. Depois dos outros eventos, imagina. E quantos catálogos eu fiz. Sim, aí você fez. Você fez fama. Eu não lembrava que eu ganhava 100 reais por domingo. Aquilo era uma vitrine. Sim. Então, assim, eu nem pensava em reclamar, porque o pânico era uma vitrine para outras coisas que a gente fazia. E nunca teve uma polêmica de alguma paniquete reclamando. Todas eram meio que gratas, porque fazia uma carreira bastante sólida. É, não, já teve muitas reclamadas. Não sei também, eu posso estar falando bobeira. Já teve. Mas eu nunca vi. Tudo bem que também 100 reais por domingo, hein? Putz, grila. É. Parece o Morada, mano. Mas hoje, se você for analisar, claro, se você for analisar, sim, aquilo lá, ele era uma vitrine para outros trabalhos. Sim. Se não existisse um trabalho que você ganhasse 100 reais numa televisão hoje, gente. O que é televisão? Sim. E, claro, não desmerecendo o trabalho que a gente fazia lá. E nem vou entrar no mérito se merecia, se não merecia e tal. Mas a visão que eu tinha naquela época era, eu ganhava tanto dinheiro por fora, fazendo evento com a galera, que aquilo lá para mim... O 100 virou. Se me falasse, Lise, você quer trabalhar de graça aqui para você ter... Virou diversão, né? Virou diversão. Aquilo lá era uma diversão. Eu aprendi demais com aquela galera. Sim. Sabe? Aprendi muito com... A televisão molda muito, né? Nossa, aprendi muito, assim. E, assim, claro, foi um período que... O que eu posso dizer daquele período é... Eu tive coisas boas e coisas ruins, como em todo lugar que a gente está. Eu tive muito aprendizado, eu tive muita visibilidade. Se hoje eu tenho uma voz aí... Profissional, né? O que eu tenho foi porque eu um dia tive a oportunidade de estar na televisão. Então, hoje, a voz que eu tenho é por isso. Eu fiquei conhecida por causa disso. Ao mesmo tempo, foi um momento bem difícil, porque as pessoas falavam muito mal das paniquetes, né? Por a gente andar com aquelas roupas bem sensuais, acaba realmente... Não é que as pessoas falavam mal. A gente realmente andava com roupa sensual e tinha... A coisa é generosa chamar aquilo de roupa ainda, né? Tinha todo o contexto. Mas era, era biquíni, era maiô e, assim... É, tinha um contexto ali, né? Tinha um contexto, porque, hoje em dia, todo mundo usa isso na praia. E, se você olhar para hoje, assim, quando as pessoas... Hoje, a moda. A moda, muitas vezes, hoje, é a pessoa aí com uma roupa completamente transparente. É, está normalizado. Hoje é normalizado. Hoje, quando eu olho e falo, gente, as meninas vão com vestido de renda, de calcinha e sutiã embaixo. Na minha época, usar biquíni na televisão era... Um absurdo, né? Se prostituir. Entendeu? Então, assim, a coisa evoluiu de um lado e... Retrocedeu de outro. Retrocedeu de outro, sabe? Então, naquela época, sim, nós éramos julgadas porque nós estávamos lá. A edição também era super provocativa e tudo mais. Então, assim, eu sofri muito. Eu fiz terapia por muito tempo, porque... É mesmo. Nos lugares onde eu chegava, a impressão que tinha é que todo mundo me olhava e falava Ah, essa menina faz programa. Era a impressão que eu tinha. É, eu falo que tinha. E porque falavam muito, realmente, sabe? Sobre isso, sobre as paniquetes. Então, eu tinha que aceitar o fato das pessoas falarem isso de mim. Enfim, daí fiz pânico, saí do pânico, fiz reality show Fazenda. Aí, depois, fui trabalhar com a Ana Hickman na Record, que também foi uma escola, assim. Aprendi muita coisa com ela, com o programa dela. Ana Hickman, você fazia o quê? Eu era repórter. Repórter? Então, eu tinha vários quadros, assim, dentro que a gente fazia. Fiz muitas viagens internacionais, sabe? Tive a oportunidade de conhecer várias partes do mundo com o programa dela. Tipo, foi muito legal, assim. E aí, depois disso, quando eu saí da televisão e abri uma loja, fui viver minha vida de empresária. E aí, foi um certo momento da minha vida onde, realmente, quando acabou tudo, eu falei, quem eu sou agora, né? Loja do quê que você tinha? De roupa. Ah, legal. E, pelo seu nome, ia muito bem? Ia muito bem, assim. Foi logo no início. Mas é muito engraçado, assim. Porque, quando tudo isso acabou, eu perguntei quem é a Lizy, verdadeiramente, né? Legal. Começou uma crise, pessoal. Começou uma crise. Eu me moldei aos padrões, assim, totalmente. Eu vivia em Porto Alegre, ok. Uma vida, vamos dizer, normal. Trabalhava no shopping, tinha uma vida de modelo, namorava, tudo assim. Quando eu vim para São Paulo, primeiro, eu me moldei àqueles padrões. Eu era muito magra porque a modelo era magra. Então, quem era a modelo? Nunca quem era a Lizy, quem era a modelo. Eram períodos de padrões, né? Período de padrões. Aí, depois, fui trabalhar no pânico. Como que é uma paniquete? Não é como que é a Lizy. Como que se veste? Como que se comporta? E aí, quando eu saí, eu comecei a entrar numa crise, assim. Tudo que eu fazia era moldado a um padrão. Eu me moldava àquele padrão. Há uma necessidade, né? Há uma necessidade. Claro, assim, eu vivi um mundo que eu jamais imaginei viver. Eu lembro, assim, que há uns anos atrás, eu lembro que eu estava em casa assistindo o DVD da Ivete, cantando na televisão. Eu estava lá. De uma hora para a outra, eu estava no trio com a Ivete, sabe? Então, assim, eu comecei a viver umas coisas que são surreais. Sabe quando uma pessoa nunca imagina assim, meu, um dia eu vou estar do lado, eu vou viver isso. E a fama nos traz muita facilidade. De tudo, eu tinha tudo, tudo, gente. Eu tinha roupa de graça, eu tinha hotel de graça, eu tinha passagem de graça, eu ganhava dinheiro para me vestir, fazer catálogo, ficar linda, maravilhosa. Eu enxergo a minha vida dessa forma, sabe? Sim, tem muitos benefícios, né? Muitos benefícios. Por mais que eu trabalhasse, esse trabalho não foi difícil. O difícil foi o meu emocional, diante de tudo isso. O que eu fiz foi o meu emocional, de tudo isso.